Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje, curiosidades da eletrônica, melhorias nos amplificadores de áudio. Conforme eu falei na aula passada, os amplificadores de áudio ao longo dos anos, décadas, vem sofrendo alterações, melhorias, principalmente os amplificadores de maior potência. E na outra aula eu falei pra vocês que nós vamos estudar três dessas melhorias, que são o current source, fonte de corrente, o current sink, o escoamento de corrente, e o current mirror, ou espelhamento de corrente, ou corrente espelhada, ou corrente espelho, e assim por diante. Nessa aula aqui, pessoal, nós vamos estudar o current sink, o escoamento da corrente. Mas antes da gente estudar esta parte aqui, se você está aqui pela primeira vez no canal, bem-vindo a Burgos Eletrônica, inscreva-se no canal, toque o sininho da notificação, pra você ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui no canal, todas as sextas às 19 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Clicando no Seja Membro, você ajuda o canal, e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos patrões. Você que já é membro, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. E aqui, na descrição do vídeo, você pode adquirir todos os nossos cursos por apenas R$500, você vai ter todo o nosso material de estudo e os cursos que a gente for fazer, e ao mesmo tempo você me ajuda a fazer o meu novo computador, tá bom, pessoal? Que vai ser minha nova ferramenta de trabalho, mais uma. Tá? Muito obrigado pra quem já ajudou, beleza? Pessoal, então agora vamos ver o que é o Current Sync. O Current Sync, ou escoamento de corrente, um ou dois transistores ligados na parte de baixo, no terra do circuito, ou na parte de baixo do circuito, né? A gente viu na aula passada que a fonte de corrente vai ligado no mais B lá em cima, e esse aqui vai ligado embaixo. Ele pode ser formado, o Current Sync, o escoamento de corrente, ele pode ser formado por um transistor e diodos, esses diodos podem ser um zener, pode ser um LED, etc. Dois transistores bipolares, ou então um transistor bipolar e um MOSFET, apesar que essa configuração não é muito utilizada. Basicamente, esse circuito faz a mesma coisa que o outro. Como eu falei, o outro, que é o fonte de corrente, vai ligado em cima, e o escoamento de corrente vai ligado embaixo. O fabricante pode usar um ou outro de acordo com a necessidade que ele tem para aquele circuito, ou pode usar os dois, tá bom? Então aqui eu tenho a carga, eu tenho um resistor que polariza esses dois diodos aqui, eles vão dar uma queda de 1,3, né? Vou colocar aqui 1,3. Eu vou ter uma queda daqui para cá, se aqui eu tenho 1,3, aqui eu tenho 0,65. Então aqui é 0,65 aqui, ó. Então aqui eu tenho uma tensão de 0,65, aqui 1,3. Na hora que eu ligar o circuito, vai passar uma corrente por aqui, aqui eu vou ter a tensão de 1,3, aqui 0,65. Se a carga diminuir, quer dizer, aumentar a resistência, a tendência da corrente era diminuir. Mas a tensão aqui e a tensão aqui vão se manter constantes, então a corrente vai se manter com o valor que estava. Apenas o transistor vai se ajustar para a corrente manter o valor que estava. Se a carga aumentar, diminuir a resistência, a tendência era a corrente subir, mas não vai subir. Porque devido às tensões aqui, ó, o transistor vai ajustar novamente a resistência interna dele para manter a corrente pelo valor que estava. Então percebam que dentro de certos limites dessa carga, a corrente que vai passar por essa malha vai ser exatamente a mesma. A carga pode variar, mas a corrente vai se manter a mesma. Isso vai dar ao circuito ligado aqui uma estabilidade de funcionamento, tá bom? Esses caras aqui, ó, eu tenho na base desse aqui, ó, eu tenho uma tensão aqui, ó, daqui para cá, 0,6, ó, daqui para cá. Daqui para cá, 0,6 também, porque, ó, está vendo que eu tenho queda de tensão nos dois transistores, ó, daqui para cá, 0,6, 0,65, daqui para cá, 0,65, total 1,3, ó. Então esse transistor aqui, ele funciona mais ou menos como um zener de 1,3, igual a esses dois diodos aqui, ó, tá? Qual é a vantagem de usar dois transistores? É que esse circuito aqui é um pouco mais estável que esse, só isso. Então, se a carga diminuir, aumentar a resistência, a corrente ia diminuir, mas como as tensões aqui não mudam, o transistor aqui vai ajustar a sua resistência para manter a corrente constante. Poderíamos dizer que se a corrente aumentar, aumenta a tensão na base aqui embaixo. Aumenta a base desse, ele conduz mais, reduz a base desse aqui e diminui a corrente para o valor que estava. Se a carga aumentar, diminuir a resistência, a corrente sobe, sobe a tensão, conduz menos e reduz a corrente. Se a carga diminuir, aumentar a resistência, conduz menos, diminui a tensão, esse transistor conduz menos, sobe a base desse, ele aumenta a condução e volta a corrente que estava. Então percebam que esse circuito aqui não vai mudar a corrente dentro de limites da carga, tá bom? Ele vai manter a corrente dentro de certos limites da carga, lembrando que esse circuito aqui vai ligado ao terra, né? Por isso se chama esse coador de corrente, que a corrente vai passar nele por último. O que tinha lá em cima, é mais ou menos você comparar com uma pia. A torneira lá em cima, a torneira que fica em cima da pia, é a fonte de corrente. E o ralinho, o ralo da pia, é o escoamento de corrente. São os transistores que ficam embaixo, os transistores que ficam em cima, a torneira. Os transistores que ficam embaixo, o ralo. Esses dois aqui, por isso que se chama current sink. A propósito, essa palavra sink em inglês, ela tem vários significados. A palavra sink em inglês pode ser usada para afundar, escoar, derramar. Tem vários significados essa palavra aí, essa palavra sink em inglês. Pia também é sink em inglês, tá bom? Bom, é isso. Então, esses transistores mantêm a corrente constante dentro de limites da carga e esse circuito vem depois da carga. Aqui, mesma coisa no outro, vai ser mantido 3,3 aqui, aqui 0,6, né? Queda de tensão no transistor. Esse MOSFET vai ficar conduzindo, tá? E aí ele vai ajustar a resistência interna para manter a corrente dentro de certos limites da carga. Esse circuito não é muito usado porque este cara aqui, ó, ele, embora ele mude a resistência dele para ajustar a corrente, mas não tem muito, não tem muita elasticidade nos valores da carga como esses outros dois circuitos, tá bom? Esse aqui, o limite desse daqui é mais estreito. Esse aqui, os limites desses dois aqui são maiores, tá? Exemplos. Esse aqui eu não vou fazer no MUT5 porque é igual o outro que eu já mostrei, tá bom? Eu mostrei na aula passada. Quem não viu, dá uma olhadinha. Na aula passada tem um card aqui mostrando para vocês. Pessoal, olha aqui alguns exemplos, ó. Aqui um amplificador, ó, um current sync aqui, ó. Tá vendo? Dois transistores ligados na tensão menor, na tensão mais baixa, tá? No caso aqui, eles vão polarizar os transistores aqui da saída, tá bom? Aqui eu tenho um zener, ó. Esse zener é curioso porque ele vai estabilizar a corrente que vai passar por aqui também, ó. Ele é um zener, ó, ele vai pegar a tensão de menos 32, ele vai estabilizar para 9.1. É um zener de 9,1 volts aqui, ó. Tá? Ele vai estabilizar o funcionamento desses dois caras, do pré e do realimentação negativa. Ó, aqui tem outro, ó. Ó, um current sync aqui, ó. Tá vendo, ó? Os dois transistores, o pré e o realimentação negativa, ó, ligados no escoador de corrente. Tá vendo? O que vai manter a corrente aqui mais ou menos constante. Aqui ele tá usando um LED na base, tá vendo? LED na base. Então, ele mantém a corrente aqui constante para o funcionamento desses dois caras aqui, ó. Tá? Então, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo aqui. O funcionamento do current sync, o escoador de corrente. Ele vai ligado ou ao terra ou à tensão menor do circuito. Tá bom, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Seja educado nos comentários. Nos vemos aqui num próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula.